Ontem, dia 14, saiu a Sneak Peek do Update 17, parte 2, mano. A Sneak Peek é como se fosse um pequeno spoiler do que irá vir na nova atualização. Eu cometi alguns erros, onde vocês falaram sobre algumas coisas, as quais eu comentei errado, sobre eu tinha dito que era Superwoman V2, né, que tipo, iria vir. E na verdade vocês estavam... Teve umas pessoas que, tipo assim, ofenderam, né, o Joãozinho aqui. Teve outras pessoas que comentaram na boa, né. Então, tipo assim, mas, mano, aqui, ó, por exemplo, o pessoal falou algumas coisas aqui. Na verdade é o tridente do Katakuri. Enfim, gente, tipo assim, eu me empolguei, confesso, mas era um... Tipo assim, eu não manjo, né, eu basicamente, quando eu parei em One Piece, eu parei aonde eles tinham acabado de conhecer o Brock. Então, tipo assim, eu não continuei assistindo, então, tipo assim, né. Aí também é um pouco de falha minha, mas tudo bem, mano. Então, como a gente já viu, né, a Ilha da Big Mom vai atualizar. Não sei se vai acrescentar uma terceira parte, eu sei que ela vai ficar maior. E eu tô aqui pra deixar você não vacilar nesse novo update. Como assim, João? Como que eu não vou vacilar? Como é que... Mano, o negócio é o seguinte, a gente já tem algumas coisas confirmadas. Até, tipo assim, eu estou indo agora pra falar pra vocês, mas não tem nada no Discord. E uma última coisa que eu quero ver é se no Twitter do Hip Indra, que ele geralmente posta algumas coisas lá, se tem alguma coisa, mas eu acredito que não, tá? Pelo que eu vi, eu acho que... É, realmente, ele não postou mais nada. Eu achei que ele tinha postado alguma coisa aqui, mas não. Então, tipo assim, já descarta qualquer outra novidade. Mas, mano, a gente viu no trailer que nós temos algumas coisas que precisam ser feitas. Vamos lá. Primeiramente, a gente precisa começar a formar fragmento. Isso mesmo. Porque a gente sabe que vai vir o despertar da Fênix, que não é novidade pra ninguém. E também vai vir o despertar da Doug, né? E, assim, hoje, atualmente, eu tenho 23.700 fragmentos. Se eu ter que despertar as duas frutas, eu vou ganhar mais 10 mil. Então, totalizando 33 mil. Eu acredito que eu já tenho o suficiente pra poder despertar as duas frutas. Eu acredito que isso também não vai ser um grande problema. Mas você aí, que ainda não tem essa quantidade de fragmentos que eu tô falando, mano, já farme o quanto antes pra você poder depois não ficar, mano, triste por não conseguir, tá? Despertar as frutas. Outra coisa também que é muito importante é que, às vezes, as pessoas estão esquecendo. Mas o evento de Natal vai acabar, tá? Pra quem não sabe o evento de Natal, você consegue, quem dizer, ir derrotando os personagens. E você pode trocar por algumas coisas. Aqui no Papai Noel, você consegue trocar nada mais do Anabenas do que por o Chapéu de Elfo, o Chapéu do Papai Noel e o Trenó. Acho que tudo dá 1.750, né, mano? E são itens que não vão voltar e esses aqui são permanentes. Aqui no Magic Elf, você consegue comprar bônus de dobro de XP por 15 minutos. reembolso dos seus status e também pegar uma nova raça. E aqui você consegue fazer o que é mais importante. Então, tipo assim, mano, troque... Ó, uma coisa que é importante agora. Pega os candies, troque e volte pra fruta, tá? Isso é bem importante. E os fragmentos que sobrar, você vem aqui... Os fragmentos, não. Os candies que sobrar, você vem aqui e troca por fragmento. Então, tipo assim, você consegue, tipo, trocar... Colocar, deixa eu ver, ó, por exemplo, 50 candies por 300 fragmentos e 100 candies por 700 fragmentos. Então, faça isso, mano. Tipo, eu acho que é uma das melhores opções hoje em dia pra você pegar fragmento. Então, tipo assim, mano, use e abuse dessa opção. E por último, né, nada mais nada menos do que você precisa de uma das coisas que eu já vou falar aqui. Mano, importantíssimo. Isso se alguém ainda tiver alguma fruta e quiser negociar comigo, estou aberto a negociações. Porque, mano, você tenha essas duas frutas no seu inventário. Por que que eu tô falando isso, mano? Pega essas frutas e guarde. Fênix e Doug. Por quê? Porque vão ser elas que você vai despertar. Se você ainda não desbloqueou todos os ataques dela, desbloqueie. Então, mano, você vai ter que trabalhar em duas etapas e trabalhar muito nisso. Então, primeiramente, você vai ter que conseguir farmar o máximo que você conseguir de fragmento. Depois, você precisa pegar a Fênix e upar ela. E ainda, se você, né, se você aguentar ficar a atualização, você fica com ela. Se não, você vai ter que pegar a outra pra depois você, quando vir a atualização, você já pegar ela. E a Doug também do mesmo jeito. Você precisa, mano, pegue as duas e up a maestria. Você pode despertar sem upar a maestria? Pode. Mas, tipo assim, o que que adianta? Já faz isso agora. Porque, tipo assim, mano, já deu tempo de você pegar o level máximo. Se você ainda não pegou o level máximo, tá fazendo o quê, meu filho? Vai provavelmente atualizar pro level 2300. Onde a gente vai ter mais 100 levels. E foi o que eu vi uma teoria do pessoal falando até no próprio trailer. Que acredita que o próximo mundo já é o ano. Então, tipo assim, né, mano? Já começa por aí. Então, você precisa ficar muito atento nessas dicas. Vamos lá. De novo, passo tutorial do Joãozinho. Farma muito fragmento. Tenta pegar essas frutas e guardar no seu inventário. Tenta desbloquear todos os ataques. E pega o máximo de fragmento que você vai conseguir, mano. Que isso é o mais importante. Outra coisa também que o pessoal tá esquecendo. E, mano, as tags, né? Eles falaram que na próxima atualização você vai ganhar o negócio. Então, tipo assim, eu já coloquei aqui. Meu nome tá Red John Zones. Eu acabei fazendo isso porque eu falei pra vocês que eu acho que o nickname Red vai ser mais raro do que o Hip Indra. Porque no grupo do Red tem, acho que atualmente hoje, 47 mil pessoas. E no do Hip Indra tem 500 mil. Então, tipo assim, a gente já meio que sabe que a maioria das pessoas... E, tipo assim, tem pessoas do Red que estão no grupo do Hip Indra. E tem pessoas que estão do Hip Indra no grupo do Red. Então, tipo assim, a gente sabe que a quantidade de pessoas que vão ter o Nick Red vão ser pouquíssimas, né? Então, assim, vamos ver o que acontece aí. Vamos ver o que vai rolar. Vamos deixar as coisas acontecerem. Eu fiz tudo pra pegar do Red. Então, mano, faça isso. Troque. Escolhe, né? Escolha, né? Se você vai ser do time Hip Indra ou se você vai ser do time do Red. Enfim, escolha aí também que é muito importantíssimo. E outras coisas que eu fiquei bem triste, mano. É que, tipo assim... Eu, recentemente... Deixa eu até girar uma fruta aqui. Vamos ver o que vem. É uma fruta da primavera, mano. Não vai servir pra nada. Eu falei assim, pô, mano. Por que que eu não faço o seguinte? Eu acho que eu tenho a Light aqui. Pera aí. Deixa eu fazer o seguinte. Eu tenho a Light com Robux? Eu não lembro. Deixa eu ver se eu tenho... Eu tenho alguma fruta com Robux? Equipar... Eu acho que eu não tenho nenhuma... Nenhuma... Tá, eu vou pegar... Ah, esse. Pronto. E eu fiquei muito triste por causa do seguinte, família. Por que que eu fiquei triste? Porque é o seguinte. Vamos lá. Vou explicar pros senhores. Eu, basicamente, falei assim, mano. Eu vou aproveitar que o update tá chegando. E eu já vou começar a formar Candies, né, mano? Até porque, tipo assim, se eu conseguir formar uma grande quantidade de Candies. Vai ser muito bom pra mim. Porque, mano, farmando Candies, cara, tipo assim, não preciso nem responder pros senhores. Eu vou simplesmente ficar muito feliz porque, né, velho? Candie e... Além do Candie, a gente vai conseguir formar Fragmento e, mano... Era o plano perfeito pra, tipo assim, eu ter muito Candie. Tipo, ter Candie pra não me preocupar pro resto da vida. Tipo, farmar uns 200k de Candie e deixar aqui. Até porque se aparecer qualquer coisa, eu posso comprar. E, além de tudo, vai vir ainda o... Eu acredito que vai ter o Katakuri pra gente poder derrotar. Aonde, eu não sei. Mas, enfim... Eu falei assim, vou formar Candies. Só que, mano, pra você formar Candies, se eu não me engano, a diferença de level que você tem que ter do personagem que você tá derrotando... É aí uns 50 de levels... Eu acho que é 50 levels pra mais ou pra menos. Tanto faz. Então, tipo assim, se eu tenho level 2.200, eu posso pegar Candie com um personagem que tem level 2.250. Ou um que tem 2.150. E aqui na ilha da Big Mom, o que você farma que você não toma dano, que você consegue farmar ele a FK, você não ganha Candies. Que é o primeiro ali que eu vou mostrar pra vocês. O outro, você já toma hit dele. E eu vou tentar hoje, dessa vez, com uma fruta logia. E, infelizmente, se você tá level máximo, igual a mim... Mano, você se lascou, velho. Porque tu não vai conseguir farmar Candies. É algo engraçado, né, mano? Tipo, eu não sei se vocês fizeram isso proposital, se foi algo que acabou acontecendo. Por exemplo, a gente tem aqui o Hip XD. Que eu acho que ele não tá... Ele tá farmando... Não, não tá farmando a FK. Mas, por exemplo, tipo assim, pra vocês terem uma base. Vamos lá ver se a gente não toma dano. Porque eu acho que eles têm haki, né, velho? É, olha, tem haki, mano. Nossa, ele machuca, velho. É. Eu já imaginava que isso podia acontecer. Ele tem haki, mano. Então, tipo assim, de qualquer jeito, a gente não vai conseguir derrotar. Porque quando a gente ainda tá de Buda ali no rolê, a gente é jogado pra trás. A não ser que alguém saiba alguma forma aí mirabolante de farmar e possa ensinar pra gente. Se não, mano, tipo assim, é só no braço mesmo. Então tem que ficar ali, tipo, controlando. É, porque daí a FK não rola. Eu sei que tem os bosses, né, que a gente consegue. Deixa eu ver aqui se tem, ó. Por exemplo, tem o Stone aqui. Eu sei que eles dão... Dão o rolezinho, né, mano? Vamos derrotar ele, porque eu sei que os bosses... Eles não. Então, tipo assim, é... Em relação aos bosses, você pode ficar tranquilo, entendeu? Porque os bosses, eles vão dar os kentis pra você. Mas já os bichorengos lá... Eu acho que vão dar, né, mano? Aí eu tô mal pagando de louco, tá ligado? Num dart. Tipo, removeram. Então, né, vamos ver. Que a gente já tira essa prova agora. Cara, muito doido, né, velho? Ó, eu tô ansioso, porque, tipo assim, eles tão caprichando muito, né? No Blox Fruit. Eles tão querendo transformar o Blox Fruit num jogo melhor. Então, assim... A gente já começa a pensar desse jeito, né, mano? Porque, tipo assim, os caras tão tentando melhorar. Não é algo que, tipo assim, pô, os caras tão deixando de lado. E eu acredito que, tipo assim, conforme o jogo vai crescendo, eles também vão ganhando mais dinheiro, né? Porque o Blox Fruit dá dinheiro pra eles. Não é, tipo assim, eles não fazem um favor pra gente. A gente que, tipo assim, compra fruta com Robux e tal. Por mais que a gente paga caro no rolê... É um investimento pro jogo. Então, tipo assim, quando a gente faz esses vídeos gastando mais coisa, a gente nada mais, nada menos do que tá apoiando o jogo. E, ó, não deu... Não deu... Não deu Candice. Então, tipo assim, acho que é só com a Big Mom lá. É. Isso é algo meio ruim. Algo meio triste, na minha opinião. Mas, né, fazer o quê? A gente tem que só ou derrotar a Big Mom ou pegar os carinhas lá. Mas se você não tem essa opção, faz o jeito mais... Ou o outro, né, mano? Farma Raid. Pega uma rapaziada aí, Farma Raid. Mas, cara, não deixe de fazer isso pra próxima atualização. Eu acredito que a próxima atualização está breve, breve, breve. Quando eles... Porque, tipo assim, pra eles anunciarem Sneak Peek é porque tudo aquilo ali está pronto. Então, tipo assim, aquilo ali talvez possa ser que tenha um bug ou um pequenozinho bug, algum detalhe com o que resolver. Mas eu acredito que, tipo assim, 95% de cada item ali, tipo... O tridente do Katakuri, que é a espada, né? O tridente, enfim. É... A Dog V2. A Fênix. E talvez o Ceabiche. É... Tá 95% pronto. Então, tipo assim, tá nos finalmente. Ou eles só tão, né, às vezes testando mais pra poder liberar. Mas, assim, tá bem próximo. Então, mano, faça o mais rápido possível. Até porque se você não fizer isso, você vai perder seus Candice. Enfim. Todas as dicas foram lançadas. Faça, corra, não perca tempo. Porque, mano, você não vai se arrepender. Mas, família, é isso. Esse foi mais um vídeo de Bloxfruits. Espero de coração que tenham gostado desse vídeo. Estou aí na volta do Bloxfruits. Papai tá on. Papai tá on. Fili. A gente vai ter vários desafios. Hoje vai ser um desafio muito louco aí de Bloxfruits. Espero que gostem. Tamo junto. Até a próxima. E tchau.